Boa noite meus amigos, eu vou começar hoje contando para vocês o projeto de Hashem para construir um mundo perfeito em sociedade com a sua criatura, o ser humano a primeira tentativa, entre aspas, foi com a Damarishon Hashem criou um mundo, um lindo mundo para ele e colocou na frente dele um teste será que ele passaria nesse teste? se passasse, quer dizer que por escolha própria, o ser humano, essa criatura sim, seria sócio de Hashem na criação de um mundo perfeito e assim, o ser humano viveria em total harmonia com o seu criador para sempre, para a eternidade mas a Damar, ele não passou no teste ele comeu a fruta proibida então, perdeu-se a primeira oportunidade de se criar essa aliança eterna entre o homem e o seu criador Deus então, esperou mais tempo até que esse homem tivesse seus filhos, seus netos que o mundo se multiplicasse e que sim, depois, talvez de dez gerações a humanidade voltaria a se conectar com ele como pessoas boas e eis que estamos agora na época de Noé na época de Noé a humanidade não estava boa Hashem então, ele falou vamos apagar tudo vamos recomeçar tudo de novo não do zero vamos pegar uma pessoa colocar ele numa arca e apagar todo o resto essa pessoa que eu vejo que ele é a pessoa justa da geração eu vou tentar com ele a partir dele construir esse mundo ideal então assim Hashem fez mandou uma bula o dilúvio e a partir de Noé toda a humanidade foi sendo reconstruída então passou-se mais dez gerações mas infelizmente de novo a humanidade não estava conectada com o seu criador muito pelo contrário era a época da torre de Baver a humanidade literalmente se rebelando contra o seu próprio criador de novo Hashem falou então vamos de novo ver aqui uma pessoa justa destruir o mundo eu não vou destruir o mundo de novo porque assim eu prometi na época de Noé então eu vou pegar essa pessoa esse justo esse justo de verdade e fazer dele não um mundo novo no lugar do que tem do que teve até agora eu vou pegar essa pessoa e fazer dele um sinal para que todo o resto do mundo olhe para ele e veja que o mundo tem um criador um criador presente na vida de todo mundo um criador que é capaz de fazer qualquer coisa a qualquer hora é capaz de terminar qualquer problema e de superar qualquer desafio para qualquer pessoa e eis que Hashem ele pegou Avraham ele pegou Avraham como essa pessoa que seria agora esse exemplo para todos olharem para ele e sempre por mais distante que estivesse qualquer ser humano na terra bastaria olhar para Avraham que sim se lembraria do criador para alguns isso seria um incômodo porque para muitas pessoas é um incômodo se lembrar do criador então eles passariam a odiá-lo Avraham Israq Yacov e toda sua descendência para outros seria então uma fonte de inspiração sempre que olhasse para Avraham para essa família e a sua descendência qualquer pessoa qualquer ser humano do mundo se inspiraria e como fazer isso? fazendo com que esses indivíduos que foram escolhidos por sua retidão e por sua justiça vivessem eles mesmos de milagre o povo judeu meus amigos ele é um povo que vive de milagre desde a sua origem a concepção do filho de Avraham depois que esse foi escolhido foi uma concepção milagrosa foi uma concepção de um casal de 90 e 99 anos milagre e não só a concepção como a sobrevivência de Isaac foi constantemente um milagre com seu irmão o perseguindo e assim foi com Jacob e assim foi com seus 12 filhos e assim foi com todo o povo judeu que viveria de milagres por todos os séculos que já se passaram todas e todas as perseguições totalmente ilógicas porque os judeus eles foram já perseguidos por todos os motivos imagináveis e contraditórios uns com os outros já foram perseguidos por serem pobres demais e perseguidos por serem ricos demais já foram perseguidos por serem comunistas e por serem de extrema direita já foram perseguidos por serem um povo separado do resto da sociedade e já foram também perseguidos por serem um povo que estava se misturando com outras partes da sociedade como a gente viu na Alemanha nazista e mesmo assim a humanidade inteira fica perplexa que eles não conseguem exterminar esse povo e cada vez aonde quase conseguem esse feito eles renascem e quando renascem renascem com mais força ainda do que era o que faz desse povo continuar simplesmente porque existe um pacto entre Abraham e Hashem esse pacto seria que a sua descendência seria abundante e você faria a sua parte porque a sua função no mundo Abraham e a da sua descendência é a de mostrar para o mundo a minha existência e a minha providência para esse mundo enquanto você cumprir a sua parte eu cumprirei a minha e assim historicamente toda vez que o povo judeu se distanciou do seu criador retroativamente é como se o milagre fosse apagado como aquele milagre da existência do povo judeu da concepção de Isaac do filho de Abraham fosse apagado na história e assim a existência dos judeus começava a entrar em perigo em guerras em perseguições assim foi no Egito assim foi em guerras com Amalek assim foi constantemente depois de se instalarem em Eretz Israel constantemente quando o povo se afastava do judeu vinha mais uma guerra vinha mais um tirano tentar destruir esse povo expulsá-los da terra mas logo então faziam chuvá se aproximavam de Hashem e então o perigo era automaticamente afastado e o povo ressurgia com mais força ainda até que veio aquilo que hoje nessa data a gente se lembra no dia de Tisha Be'av a grande destruição a grande destruição do primeiro Beit HaMidash do segundo Beit HaMidash e mais muitas outras tragédias que viriam a acontecer nessa mesma data em vários em várias ocasiões posteriores assim o povo judeu ele sofreu é um povo sofrido mas que não se apaga porque existe um pacto a gente cumpre a nossa parte e Hashem ele cumpre a parte dele que é de nos fazer retornar cada vez mais fortes uma situação curiosa que nos conta é que quando os romanos entraram no Beit HaMidash quando eles invadiram Israel e quando invadiram Jerusalém entraram dentro do templo e queimaram tudo e esse realmente era a joia da coroa até hoje em dia as nações falam muito de Jerusalém de quem pertence Jerusalém isso está no noticiário do mundo inteiro e não é de hoje sempre foi assim a questão dos judeus a questão dos palestinos e a coisa que mais se discute na ONU hoje em dia e sempre foi assim dentro das nações sempre os olhos da humanidade esteve em Jerusalém e por que? por causa desse motivo exatamente porque o judeu é algo diferente que para uns incomoda e para outros é uma fonte de inspiração porque ali olhando para o judeu os povos estão automaticamente olhando para um milagre o milagre de um povo que não termina de um povo que sempre ressurge com mais força uma situação curiosa quando os babilônios entraram no templo sagrado depois de conquistarem a terra de Israel Jerusalém entraram no templo que era a joia da coroa a conquista de Jerusalém não é de hoje sempre foi a joia da coroa aquilo que todos os impérios mais queriam conquistar não é de hoje que a questão de Jerusalém é tão discutida no mundo inteiro com quem fica como que é dividida sempre foi assim os olhos da humanidade sempre estiveram em Israel em Jerusalém e no povo judeu por que? exatamente por isso por causa daquilo que a gente falou que os judeus ele tem por missão lembrar a humanidade da existência do criador para uns como um incômodo e para outros como uma fonte de inspiração mas os babilônios entraram e olha só no que que eles se depararam e começaram a dar risada ali estava a arca sagrada em cima da arca sagrada duas estatuetas queruvins um menino e uma menina abraçados e começaram a debochar da religião judaica então é isso que eles pregam estátuas menino menino abraçado o que que é isso essa é aquela religião tão tão elevada é claro meus amigos que para isso tem muitas muitas explicações é claro que o casamento diferente de outras religiões é aquilo que traz a creduxá a santidade para a casa do Iod vocês sabem que o centro da nossa religião não é a sinagoga o centro da nossa religião é a nossa casa quando estamos em paz dentro de casa estamos mais próximo do criador se não estamos em paz dentro de casa há um problema então talvez realmente é esse conceito que simbolizaria esses dois querubim mas aqui eu tenho mais uma pergunta muito mais intrigante do que isso está escrito que os querubim eles tinham duas posições eles mudavam de uma maneira milagrosa quando Deus estava brigado com o seu povo entre aspas brigado mas quando ele não estava satisfeito com o seu comportamento os querubims estavam de costas uns para os outros afinal de contas os querubim não representam só o casal a casa judaica mas também representam o amor entre o povo judeu e a Shem de o seu criador mas se o tempo agora está sendo destruído e queimado por que os querubim estavam abraçados não deveriam eles estarem de costas daqui a gente aprende uma lição muito profunda não existe a Shem se afastar do povo judeu de verdade existe dar umas palmadas educativas existe se você não cumprir a sua parte vai ser difícil para você mas exterminá-los jamais o povo judeu é eterno dada a força dos atos da grandiosidade dos atos dos nossos antepassados Abraham Isaac e Jacob mesmo que a gente se comporta de uma maneira errada aqui a gente pode a nossa flama pode diminuir um pouco pode enfraquecer mas apagar de vez jamais e esse é o símbolo quando os babilônios entraram no Beit HaMikdash os kruvim estavam abraçados a Shem nos expulsou com uma mão mas estava abraçando a gente com a outra e por isso que nesse longo período de exílio por mais que estivermos apanhando em dificuldades aqui estamos nós de uma maneira forte e talvez da maneira mais forte que já estivermos nesses dois mil e poucos anos de exílio quando o povo judeu volta ele sempre volta mais forte e aquele abraço é um sinal da força com a qual nós voltaremos para o terceiro Beit HaMikdash falar em voltar a gente está vivendo agora nesse período um período onde a gente vê que a Shem ele de alguma maneira expulsou a gente deu um empurrãozinho em nós dizendo na minha sinagoga realmente vocês não precisam vir nesse período aonde em todos os lugares do mundo durante algum período as sinagogas ficaram fechadas as pessoas ficaram mais afastadas mais dentro de casa começou em Pesach e que passou o período da contagem do Omer aliás esse período não é a primeira vez que temos uma epidemia já tivemos uma epidemia muito famosa na época de Arabi Akiva que perdeu todos os seus alunos porque é um período especial um período de reflexão desde Pesach e vai culminando e vai culminando e a gente tem que tentar nos lembrar de qual é a nossa missão e a nossa missão é se conectar com o Criador e mostrar para o mundo que ele existe de uma maneira agradável sendo pessoas boas e sorridentes com os outros mostrando que no mundo existe uma luz existe a luz do Criador iluminando a vida de todo mundo e esse período que a gente está passando ele vai acabar não vai ficar assim para sempre muito em breve a vida voltará ao normal e aí vai ser o grande desafio o que que será esse normal ou que muitos falam esse novo normal e mesmo que voltar totalmente normal com os estádios de futebol totalmente lotados as sinagogas vibrando novamente e vai voltar vibrando novamente a minha pergunta é nós queremos que esse normal seja exatamente do jeito que era antes eu pessoalmente não gostaria porque isso queria dizer que tudo por mais intenso que foi todo esse período foi em vão nós não aprendemos nada o que era ficou igual e logo esqueceremos de tudo isso em vão não deveria ser em vão e a gente tem que aproveitar esse período esse período de dessas três semanas o período de Tishabeav logo aí está batendo a porta o mês de Elul Rosh Hashanah Yom Kippur e a gente refletir em que mundo eu quero viver na minha volta na reabertura do mundo do mundo inteiro que parou e se fechou por um tempo a gente tem que saber que a gente quer viver em um mundo melhor ainda do que era e que nós queremos ser pessoas melhor ainda do que éramos a maneira como eu entrar como nós entrarmos na sinagoga vamos procurar que seja uma maneira diferente uma maneira melhor a maneira como a gente conviver no nosso ambiente de trabalho que seja melhor do que antes a maneira como a gente respeita os nossos pais que seja melhor que a gente respeita os nossos cônjuges que a gente educa os nossos filhos como a gente organiza o nosso tempo e como a gente se dá para o próximo e como a gente quer dar e dar para o próximo e receber menos não exigir não reclamar e sim perguntar o que eu posso fazer pelo mundo e não o que o mundo pode fazer por mim que a Shem nos abençoe que nos traga consolo e que nos faça voltar a Ereti Israel pelo menos de viagem e com certeza de uma maneira definitiva com o Beit HaMikdash reconstruindo em breve amém obrigado